Falando de moda e hoje aqui na Colt nós vamos falar de Gisele Bintin, essa grande estrela que volta a estrelar junto com a Colt, trazendo uma coleção maravilhosa. A coleção tá incrível, a icônica Gisele na Colt, que é icônica também, tá perfeita. Ela traz esses jeans, a cintura baixando, a linha básica. É Gisele, né? É Gisele maravilhosa e que a Colt traz uma coleção especial, inclusive com logo nova. E inclusive com o duplo C, né? O double C, que é um logo novo, incrível, bonito de ver e melhor ainda de usar. Inclusive com a logo nova, olha isso, maravilhosa. Gente, olha essa saia. Maravilhosa. Colocou com uma básica, pôs um salto, faz uma cara, pôs uma rasteira, faz outra cara. Isso é Colt, gente. É Colt, é Gisele. É maravilhoso. Não, é maravilhoso. E olha o detalhe do monograma com o double C. Que incrível. Nossa, maravilhoso. Uma tendência muito bacana, muito boa de usar. Esse cinto, por exemplo, vem com a saia ou é um acessório separado? É um acessório separado e a gente tem, inclusive, em cores. Gente, os acessórios da Colt também é revento, né? Não tem como, gente. A Colt não é maravilhosa. Agora vamos lá, vamos pegar uns outros looks aqui. Gente, olha essa calça. Tem um nome, né? Como é que chama essa calça aqui? É toda destruída. Ela é destroyer. É o destroyer. Ela é destroyer. Maravilhosa também. Quer dizer que as cinturas agora, elas começam a baixar. As cinturas começam a baixar, o cargo continua em evidência, só que um pouco menos. E a gente tem essa coleção muito jeans. Então tem jaqueta jeans. Olha esse blazer jeans. Que incrível. Ah, e olha isso, gente. Esse é o da campanha da Gisele também. Maravilhoso. Agora, Luciana, a Colt é muito forte no jeans, né? Muito, muito forte. A gente tem um jeans muito forte e a Colt faz o jeans com muita propriedade, com muito conhecimento. Bem diz o Daniel Maffa, publicitário da marca. É o melhor jeans do Brasil. É, é o melhor e mais lindo, gente. Olha isso, a caída. Na hora que você pega no tecido, você entende. Bom, eles são uma indústria têxtil que eles próprios produzem, né? Sim, sim. Eles têm lá a produção de tecelagem e daí a fábrica com um monte de marcas, mas a Colt é querida, né? É, com certeza. Agora, esse look que tá montado aqui tá maravilhoso também. Olha isso, gente. Essa coleção aqui, que tem esses punhos com esse detalhe aqui, chique demais, gente. Olha esse look, o look completo aqui, Colt, inclusive com a bolsa. Não, é perfeito. Essa bolsa é uma bolsa, é um acessório que enaltece a roupa. E o tipo de bolsa que a gente usa hoje, né? Porque a carteira cada vez diminuiu mais e o celular aumentou. Então, cabe aquele porta-cartão, o celular, a maquiagem aqui tranquilamente. Bom, a Colt fica colada à Louvre. Então, agora, nós continuamos nós falando de moda na Louvre. A gente pode já dar sequência? Vamos dar sequência. Vem com a gente. Vamos lá. A Mami está viajando. Hoje, a gente vem junto com a Luciana. Quero te apresentar essa nova coleção da Soke. Soke aqui na Louvre agora. Maravilhoso. Com esse lifestyle que a Soke tem, que é incrível, que ela traz ambientação, a linha casa. É os vestidos dela. Lindos, descomplicados. Eu já tinha vindo dar uma fuçadinha aqui. Eu estou de Soke. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Olha essa saia. Segura aqui um pouco, Luciana. Deixa eu me olhar aqui nesse espelho, que olha, até eu. Gente, essa roupa, linho puro, chiquérrimo. Hoje eu pus aqui uma pérola, né? Porque eu já estou sabendo que pérola é uma tendência. Mas se você joga uma outra peça, você já dá uma outra cara. Mas volta lá, deixa eu ver aquele vídeo. Olha isso. Ai, olha isso. Eu não vou perder a oportunidade de mostrar outros vestidos lindos. Isso para você usar com jeans por baixo, com maca todo aberto. Fica incrível. Se você quiser usar como vestido, como chemise, é maravilhoso. É muito fácil de usar. E o tecido, gente? Olha isso. Linho puro para quem gosta, para quem curte. Olha a camisaria. Perfeito. Ai, deixa eu ver esse outro vestido. Que incrível. Gente, olha isso. Que vestido é esse. Que estamparia. Todo em linho. Lindo, lindo, lindo. Ai, deixa eu ver se ilustrar. Incrível. Nossa, deixa eu colocar esses dois aqui. Gente, que cores espregas. Ai, que vestido chique. Ele deve ficar colado aqui ao corpo, né? Sim. Nossa, gente. A Soke tem essa linha incrível. Que ela é moderna, descomplicada. Ela veste uma mulher, ela veste uma garota. É uma moda clássica, né? Gente, olha isso. Agora, bom, eu adoro coisas de casa, gente. Olha esse copo. Meu Deus. Chiquésimo. Chiquésimo. Até que agora, então, a Louvre tem toda a linha de casa da Soke. Sim, toda a linha de casa da Soke. Gente, olha isso. Deixa eu pegar aqui. É um candelabro? Um candelabro. Não. E ele faz... A Soke faz as famílias. Então, nota que o copo, que de repente você serve uma sobremesa, alguma coisa mais elaborada, ele casa muito bem o tom com o candelabro. Então, ela tem essa história da família também na vestimenta da casa. Olha isso. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Já ganhou uma cliente, porque eu também amo coisa de casa. Adoro. Adoro ter a casa toda linda com a casa nova do Magia da Obra. Tem que estar tudo nos trins. E a gente vê aqui na Louvre, quer dizer que agora compôs o mix. Porque já tem muitas marcas. Agora a Soke com essa cara e linha casa. E linha casa, que essa linha casa é incrível também. Tá maravilhosa. É uma... Eu tenho gostado muito desse trabalho novo. Porque é bom pra presente. É bom pra gente renovar. Eu ontem olhei os copos quebrados. Falei, gente, preciso repor copo. Soke. E aí a gente pensa nisso. Quando a gente vai fazer uma mesma decoração, uma ambientação, você tá toda dentro da mesma família, né? Então, é um lifestyle muito legal. Outra coisa muito legal pra quem curte essa coisa de lifestyle, é que quando você vai receber, se for possível, uma coleção como essa traz essa possibilidade. Do anfitrião estar na mesma paleta de cores da mesa posta. Fique incrível. Então, gente, é muito chique isso, né? Imagina você montar uma mesa posta, que você vai trazer essa peça com azul, aí você vai trazer o candelabro, e aí o seu look acompanha... Olha isso que chique! Acompanha a mesma paleta da casa. Quer dizer, isso é muito chique, é muito lifestyle, é muito maravilhoso. E a Louvre agora tem. Mas a nossa matéria não fica por aqui, porque vocês viram a grande inauguração da House. Mas a gente não vai falar de House aqui dentro da Louvre. Vamos lá na House, porque é só atravessar a rua. Vamos para a House, conhecer tudo que esse grupo incrível, o Grupo Louvre tem para oferecer, né? Vem! Que coleção linda! Bom, nós tivemos a grande inauguração, que foi ao ar semana passada. Anauguração maravilhosa, que Ribeirão Preto inteiro ainda fala, com o Thiago Abravanel. E hoje nós estamos aqui na loja. Hoje que a gente consegue ver a loja, assim, melhor, porque muita gente, aquela peça, aquela delícia toda. Conta pra mim, aqui tá toda a coleção da Open. A gente tem aqui a coleção toda da Open, que é uma coleção carioca, cheia de bossa, cheia de alegria. Um colorido muito bacana, muito especial, uma curadoria muito bem feita. Então a curadoria daqui é feita, além de mim, nós temos também na equipe, Renata do Aia, que faz essa curadoria. Uma equipe gigante da Coach, que pensa nessa coleção com muito carinho. Olha isso, gente. Enquanto a Luciana fala, eu vou pegando aqui umas peças lindíssimas. A gente vê realmente que é aquela roupa bacana, aquela roupa colorida, né? Sim. E a roupa carioca, ela combina muito com o Ribeirão Preto. Ribeirão é uma cidade quente, é calor o ano todo. E é uma roupa que traz, além da beleza, um custo-benefício maravilhoso, né? Nem me fale, nem me fale. Maravilhoso. Olha isso, vamos ver mais, gente. Olha essas vermelhas, que lindas também. Ai, gente, a gente vai olhando, quer ver tudo. Agora, conta pra mim. A Coach, a gente acabou de ver Coach na Coach Ribeirão, que é aqui do lado também. Aqui você também tem Coach. Que a gente tem o jeans premium da Coach, que é esse jeans que a Gisele Bintin usa. Esse jeans que traz mais esse empoderamento da marca. Então, os detalhes aqui são muito ricos sempre. Olha essa calça. Gente, olha que maravilha. Vira uma bermuda. Ah, olha isso, que legal, gente. Ela vem com esse zíper e ela vira uma bermuda. Ela é perfeita. Que legal, olha isso. Muito. Gente, olha esse tomara que caia, gente. Esse corcelê não tem igual. É, mais chique falar corcelê. É um corcelê. Corcelê, olha que coisa linda. O tomara que caia, tá muito em alta, né? Então, os corsês vieram muito. Essa história de mostrar os ombros tá muito em alta. E também tá muito em alta os coletes. Olha que coisa linda. Gente. É uma roupa mais street, bem descomplicada, que dá pra toda ocasião de uso. E é um jeans diferente. É um jeans diferente. É um jeans diferente. A gente vê que é um jeans diferente. Olha esse jeans, que incrível. Nossa, é maravilhoso. É um jeans alfaiataria. É uma alfaiataria, não é um jeans convencional. A gente realmente nota que é um jeans diferente. Maravilhoso. Agora, aqui, gente, a arara toda. Olha, vamos mostrar essa arara aqui. Dá um pan aqui na sala. A arara aqui tá maravilhosa. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pegar essa peça aqui. Linda. Meu Deus do céu. Vontade. Agora ali tem tufidec. Tufiduec. Essa marca. Tufiduec. Essa marca incrível que traz esse glamour. Que é essa roupa clássica, né? Chique. Essa roupa chique. Tudo tem forro, tudo tem história, tudo tem uma inspiração. E o legal de ver é que tem a inspiração. E a inspiração te encanta, né? A minha encanta. Nossa, olha isso. Cada coisa linda. Gente, olha esse look. Olha que coisa chique. Olha a pantalona. Olha o detalhe da pérola na ribana. Olha a qualidade dessa ribana. Maravilhosa. É uma riqueza de detalhes. Olha essas peças. Que coisa chique. Ai, gente, olha o meu vestido da inauguração. Eu escolhi um Tufiduec pra vir na inauguração. Olha o meu vestido aqui, ó. Chique é. Quem me viu, gente, ó. Tem aqui pra comprar. Sim. Disponível. Maravilhoso. Gente, fiquei louca nesse vestido. Fiz um sucesso, hein? Ele é lindo. E você ficou mais lindo ainda. Ah, obrigada, amor. E fiz um sucesso danado maravilhoso. Aqui, então, toda a coleção Tufiduec. E aqui nós temos oásis. Fala da oásis pra gente. A oásis é essa linha resort descomplicada. Não é uma linha de praia. É uma linha que traz essa roupa mais fluida, com os tecidos mais nobres, mais finos. Então, essa roupa aqui vai muito bem pra Ribeirão Preto também, onde a gente tem esse clima tão quente. Gente, olha que roupa chique. Chiquérrima. Chiquérrima. Chiquérrima, meu Deus. Olha isso. É uma roupa que sempre deixa o corpo um pouco mais à mostra. Ela é desaproximada do corpo. Bom, gente, é o seguinte. Hoje, nós falando de moda, você vê que não teve encerramento. A gente foi dando uma sequência. Mas não tá difícil de passar os endereços, já que as lojas estão todas uma do lado da outra. E não tem problema falar de house, de louvre dentro da house, de house dentro da coach, de coach dentro da house e dentro da louvre. Porque todas elas são do mesmo grupo. Tem a fórum no Ribeirão Shopping. Também tem uma fórum no Ribeirão Shopping. Mas aqui, tudo na mesma rua. Tudo na mesma rua e as marcas são complementares. As lojas são complementares. Venha conhecer esse nosso universo. A gente tá na rua João Penteado 740, 742 e 770. Segue a gente nas nossas redes sociais. Arroba Louvre Ribeirão, arroba Coach Ribeirão e a nossa queridinha arroba a house Ribeirão. Vem pra cá. A gente tá esperando vocês com muito corinho pra entrar pra nossa família.